aqui na entrada da roça dele tem umas mudinhas de cebolinha comum que é a cebolinha de roça que a gente tem aqui ó e aqui o cebolão que ele tá arrancando lá tá vendo aqui a diferença um do outro tá vendo quer muda dessa cebolinha aqui eu tenho pra você manda no nosso whatsapp lá o seu cep que eu calculo frete vendo um quilo de muda dela por 50 reais se interessou chama na descrição aí que eu mando pra qualquer lugar do brasil a diferença um do outro quer muda dessa cebolinha aqui eu tenho pra você manda no nosso whatsapp lá o seu cep que eu calculo frete vendo um quilo de muda dela por 50 reais se interessou chama na descrição aí que eu mando pra qualquer lugar do brasil é bastante muda que tem também essa daqui eu tava uma semana aqui ó como tá firme dá para mandar aí para onde você tiver e precisar tá bom então a plantação zinha da couve high crop ao ronaldo ali tirando a cebolinha tamo junto pessoal aqui ó com o ronaldo na roça para trabalhar para fazer um trabalho né um pouco diferente do que a gente costuma ver por aqui tá com cebolão aqui que é uma cebolinha que veio de bandeja para eles testarem aqui na roça ela passou do ponto se tivesse colhido ao ponto tava pra vender né ronaldo só que agora passou parece um alho poró chamo de cebolão e o tamanho da raiz dela vamos bater um papo com o ronaldo o porquê ela ficou desse tamanho e o que ele vai fazer com ela agora aqui para vocês terem uma idéia ó a minha alcinha do tripé deve ter o que uns 40 cm a cebola né não tem meio metro tem quase meio metro ronaldo o senhor falou para mim que o senhor plantou essa cebolinha aí tem média uns três meses e aí vocês sabem dizer foi o que um pendão é o jeito dela que é desse tamanho mesmo é o jeito dela mesmo é o tamanho dela é é uma espécie de cebolinha isso é essa cebolinha aí ela ela cresce no fora um pouco fora do padrão né parece um pouco alho poró e aí ronaldo não tem como ela tem comércio mas é pouco é pouco aí como é a pena ter é e ela é uma cebola só que ela tem uma vantagem e desvantagem né ela é rápida né se você quer que nem no caso você brotar ela cortar ela tipo assim ó com duas ou três semanas ela já tá no ponto de novo aí ela é rápida ela é rápida pena que não tem comércio só que não tem comércio e aqui vocês fizeram mesmo um teste então ronaldo é porque aqui na verdade ela foi plantada para colher né só que aí ela veio muito rápida né acabou aí ela passou do ponto do ponto dela mas então ronaldo vamos lá se você arranca ela ela fica menor é um pouco menor é um pouco menor mas mesmo assim o talão é grosso é uma cebolinha é que tá é grosso ele tá no grosso e aí já tinha visto dela por aqui ou não não é não tô vendo apoia pouco tempo que a gente já tá fazendo um teste com ela né o que mandaram a bandeja para fazer teste e aí algumas partes a gente conseguiu colher olha ela é é uma cebolinha precoce que vem exatamente bem mais rápido que as outras e se não colher cresce e perde só que ela não informa broto né ela não dá o broto aqui ela não informa broto a cabecinha né é nessa época tá dando né se você plantar ela as três raizinhas as três raizinhas ela só ah tá ela não entossera ela não entossera caramba interessante não não por exemplo o jeito que o senhor tá colhendo aí é o jeito que plantou o jeito que ela plantou naquele o jeito que ela plantou naquele o jeito que ela plantou naquele é ela é o tai ó vira mais folhinha claro mas o tai é um só né é tá certo que quando corta ela ela brota né aham só que ela brota mas não entossera não entossera olha que interessante um tipo de cebolinha diferente bora bora falar um pouquinho mais porque o senhor tá tirando ela da roça você podia jogar aí no chão e passar o tobata por cima e e deixar ela né se passar a tobata por cima dela como ela tá muito aí a raiz vai brotar de novo né ah sim aí ela pega já e acaba atrapalhando aí acaba atrapalhando a outra aqui ah entendi então o senhor vai tirar fora no carrinho aí e despejar em outro canto tá certo vai fazer um descarte né não deixa de ser um descarte e vamos lá pra matar a curiosidade minha e acho que todo mundo deve estar meio curioso aí o manejo dela igual as outras é a mesma coisa mesma coisa adubo de plantio coloca no plantio é o mesmo é o mesmo o sistema de irrigação você rega junto com as outras né é o mesmo procedimento é né só é muito precoce ó por exemplo Ronald atrás do senhor aí essa daí acho que dava negócio né ou não essa perto do cano aqui ela ainda desse tamanho já não é o padrão já não é o padrão já passou um pouco né já passou também é não é que não tem uma boa aqui pra mostrar o padrão dela quase normal ah ó Ronaldo aqui ó essa aqui por exemplo não também atrás dela aí ó vamos por isso aqui isso vamos por isso aqui ó esse é daqui pra baixo é aonde podia comercializar ela isso daqui pra baixo parece com a outra né parece o Iana sempre parece com a outra mas não mas não tem jeito passou um pouquinho do tempo ela é bem precoce mesmo que acaba perdendo e cebolinha não tá bom de preço tá bom de preço Ronaldo cebolinha por aqui olha ainda tá aí não tá tá aí não tá né tá aí não tá né é que depende da qualidade também que agora o pessoal tá meio prezando aí pela qualidade da cebolinha é se cebolinha não tiver muito boa é um preço se tiver boa é outro preço tá vendo os cara tem pessoal já reclamando que a o maço dela tá pouco isso então já começa né quando começa a reclamar é que o preço tá caindo tá caindo tá caindo mas ó a cebola ainda é bom aqui ó o tanto de canteiro de cebolinha tem por aqui Ronaldo tem ideia de quantos canteiros tem é forte de 200 canteiros 150 canteiros né 150 a 200 e o senhor quase que toma conta sozinho né vai indo vai indo a gente vai dar um jeito tá certo Ronaldão Ronaldo valeu por me receber aqui bom trabalho aí obrigado aí o descarte o senhor deixa aqui ou joga na vala não deixa aí mesmo na beirada aqui ela vai se dissolver sozinho e agora nós vai dar um pulo lá na minha horta pra ver como tá a minha plantação de couve high crop lá bora olha aí aqui tá a nossa plantação de couve high crop sem agrotóxico esse canteirinho ó aqui no fundo ela rendeu mais do que aqui na frente hein ó que beleza nossa folha é grande ali show passar aqui os canteiros vai dar uma olhada lá ó tá bonita ó tá vendo esse fundo aqui ela rendeu mais hein tá vendo aqui a couve manteiga que eu tirei da muda tá aqui ó tá seca a terra hein Marco dá uma regada aqui hoje olha o tamanho dessas folhas bonito hein tá aí ó nossos canteirinhos na nossa horta tem quatro canteiros livres ali mato crescer um pouco vamos limpar plantar uma cebolinha ou alguma coisa pra mostrar pra vocês beleza te convido a seguir nossas redes sociais arroba o agronócio tamo no instagram no facebook no twitter tamo aqui ó na horta valeu gente e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.